Vai autorizar o árbitro, aí está, autoriza Bruno Arleu de Aram... Tem a jogada no meio de campo ali o Gerson, ganhando a posição de titular do Flamengo, já recebe a falta, foi pro chão e reclama muito ali da entrada do Jair. Vamos ao número 8, o Jair, ele conversa ali com o árbitro, foi pedir desculpas pro Gerson, buscando o Gabi. Outra vez a sobra de bola pro Flamengo com a Rascaeta, puxou pra perna direita, bateu na trave! E... a Rascaeta sacode a trave do Vasco! Primeiro, escapa do segundo, Peck, ele olhou pra área, tem o Pedro Raul, Peck tentou limpar e trombou com o jogador do Flamengo, a torcida ficou pedindo falta, o árbitro acompanhou a jogada e achou que foi lance normal daqui a pouco. O brão da arbitragem aqui pra parar o jogo. É exatamente o que acontece nesse momento, Tati, a gente tá vendo o Ayrton Lucas nessa jogada. O Peck limpa, quando fez o cruzamento com o efeito, tira de cabeça ali o Léo, a bola vai parar lá de longe, arriscou no canto! Uma pancada depois do desvio de cabeça do Léo, o Thiago Maia meteu uma bola bonita de prima de pé esquerdo, pegou de peito de pé, uma bola difícil a Tirson. Aí é uma bola de porte. E olha o Flamengo chegando no toque do Arrascaeta, que lance lindo pro Gabigol, entrou na área, pode bater, bateu, pegou o goleiro, o Léo Jardim! Que toque espetacular do Arrascaeta! Ele conseguiu, vamos lá. É o Pedro Raul de pé direito, bateu, explodiu na trave! Pedro Raul, uma pancada espetacular! Ele ajeitou, Feck segurou de novo, tá com ele na lateral pro Pedro Raul, girou pra perna esquerda, bateu, subiu! Duas oportunidades seguidas pro Vasco, e mais um roubo de bola, e na trabalhando a jogada com o Alex Teixeira. O Vasco dá resposta, e dá uma resposta eficaz, Ricardo. E a jogada é pra ele, sobrou agora pro André, ele tentou limpar a marcação, só que fechou com o corpo ali na frente, o Fabrício Bruno. Olha só, a visão, a ideia era pro Pedro Raul, a bola acabou batendo nas costas do Davi Luiz. Só que essa bola sobra dentro da área, quem afastou? Olha lá de trás, foi o zagueiro do Flamengo, e aí ó, o árbitro vai dar falta, andou o Gabigol, em cima do Gabriel Peck. São em cima do Pedro Raul, vem o cruzamento, a bola viajando, o Pedro Raul de cabeça, tocou na forquilha! Por pouco o Vasco! Ele abre a jogada pelo lado esquerdo, a Rascaeta botou dentro da área, vem o cruzamento, o toque por baixo, aparece pra cortar o Miranda. E o Miranda paga geral! Ele deu uma encarada nesse lance, olha a superior pro Flamengo, a bola vem viajando, o corte de cabeça, o toque de cabeça! Não conseguiu achar nada, a zaga do Vasco, o Thiago Maia chegou inteirinho nessa bola, Thirson! A gente consegue ver ali, na verdade, teve uma dificuldade na... Era pra puxar pro pé direito, o Thiago Maia conseguiu fazer a cobertura, depois ele reclama, pediu uma falta em cima do Gerson. O Thiago Maia era o último homem, quando pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, e é pro Piton. Neto centrado em cima do Gerson. Com o comando da Glenda, do GV, o trabalho dos nossos repórteres, os melhores momentos aqui em cima na cabine, enquanto o Vasco chega com o Pedro Raul. Pediu o Puma, demorou demais pra fazer o passe, só agora a bola chega. E aí a arbitragem vai puxar o cartão. Ele apareceu onde cai, ele foi pro Fabrício Bruno, enquanto o Jair tá caído. Acho que foi pro Gerson pela falta sem bola. Vamos ver de novo agora na repetição, ó, esse é o lance do Gerson. O empate não é suficiente. Olha o Arrascaeta, nossa, chegada do Léo muito forte em cima do Arrascaeta. Ele perdeu o tempo da bola e pegou firme o jogador do Flamengo. Tem cartão amarelo pro Léo, zagueiro do Vasco. Davi Luiz de pé direito, bateu, explodiu em cima da barreira, ele tentou de canhota. A bola sobra pro Everton Ribeiro, tira de cabeça o Rodrigo. Quando o árbitro encerra o primeiro tempo no Maracanã, zero pro Flamengo, zero para o Vasco da Gama. Já, já a gente vai confirmar aqui com os nossos repórteres. E aí o Flamengo já tá, rock, de calcanhar ali do Everton Ribeiro. A recuperação de bola do Alex Teixeira, ele tenta dar uma acelerada. Ele tem espaço, o Pedro Raul vai caindo pelo lado esquerdo. Ele tem o Gabriel Peck pelo lado direito. A jogada é pro Peck, ele... O Arrascaeta fez o cruzamento, era pro Pedro Raul. Ele já estava fazendo o movimento, veio o chute de fora! Gol! Fundo, pula! Uma pancada indefensável do lateral direito do Vasco da Gama. Puma Rodrigues pegou lindo na bola. Houve o desvio do zagueiro do Flamengo. E o... A bola para nos pés do Cebolinha, fez outro cruzamento dentro da área. Olha o toque da Everton Ribeiro, vem o toque pra fora! Tentou o giro de uma meia bicicleta dentro da área, o Gabigol. Por muito pouco, o Flamengo não chega ao gol de empate. Também aparecia por ali o Rodrigo. O Flamengo pressiona o Flamengo. Arrascaeta fez o toque pro Vidal, Vidal carregou, tentou, Arrascaeta de pé direito, ele bateu! A bola casca vai vencendo o Flamengo por 1 a 0. E vem o Gerson, acabou sendo atingido dessa vez pelo camisa número 8, Jair. Vai pintar cartão amarelo? É o segundo cartão amarelo? Terceiro, na verdade, né? Para um jogador do Vasco. Léo, Lucas Piton e Jair agora. Vasco sobre o Flamengo, foi no Carioca de 2021. Vem o cruzamento dentro da área, a bola foi passando, bateu na trave. Quase, quase, pinta o gol de empate, mas o árbitro já estava anulando o lance. Apontando ali com o braço esquerdo um possível empurrão. A gente vai ver na repetição, a bola chegou a tocar no poste, seria o segundo toque na trave do Flamengo. Davi Luiz, parecido, domina, fez o toque de cabeça, a torcida do Vasco gosta. Ele protege, chegou com tudo o Fabrício Bruno. E acabou derrubando o atacante do Vasco, quando o árbitro permite as alterações do Flamengo. É isso, Rob. 42, Matheus França entrando para a saída do 7, Everton Ribeiro. E o 34, Matheusinho, saída do 2, Varela. Portanto, o lateral direito, o autor ali, o Capasso. O torcedor do Vasco curtiu a entrada ali do Capasso, mais uma entrada dele. Só que o árbitro dessa vez aponta a falta e dá o cartão amarelo para o camisa número 22 do Vasco. O Vasco passa a ter o Capasso e falta para o Flamengo. O Cebolinha tentou bater direto, tem o desvio. A bola ficou pingando dentro da pequena área, mas o árbitro aponta mais uma vez ali uma irregularidade. Outro empurrão do Davi Luiz, né? É o segundo, seguido do Davi Luiz, eu tinha tido um nele no Pedro Raul. Cabeça o Fabrício Bruno. Aí do Pedro Raul. Limpou lindo a marcação no Vidal. Deu um chapéu com categoria em cima do Vidal. Tossida do Vasco, curtiu demais ali naquela parte. Afasta de qualquer jeito, a bola dentro da área tentou. Olha a chance do Vasco, foi puxado pela camisa. O Vasco deu o pênalti. Penalidade máxima para o Vasco da Gama. Derrubado o Marlon Gomes dentro da área. Na marca de 22 minutos deste segundo tempo. Você vai ver. Correu de pé direito, bateu. Pegou o Santos. Santos, Santos. Defende a penalidade máxima cobrada pelo Pedro Raul. A presença do Mateuzinho. Mateuzinho, a bola ficou mais atrás. Puxou para a perna esquerda. Bateu. Subiu demais. A primeira chegada do Mateuzinho. Ele não amorteceu a bola da maneira que ele queria, Ricardo. É, mas a característica dele é bem ofensiva, né? Ele vai para cima. O Flamengo vem para cima do Vasco da Gama. E é isso que o Flamengo quer. Buscar essa... Ele tinha o Mateus Gonçalves. Pediu, trabalha com a perna esquerda. Escapa do Nenê. Só que o Nenê chegou e acabou dando um toque. Atingindo o Mateus Gonçalves, que sente. E é cartão amarelo. Para o camisa número 10, Nenê. Nesse lance, olha. Para o outro lado, a gente vai do mundo. Puma. Aliviou. Sobrou para o Cebolinha. Ele bate cheio de curva. Leo Jardim faz uma defesa difícil e coloca para escanteio. Para o Matheus Gonçalves. Betô dentro da área. Olha o Gabi chegando. O Gabi na dividida. Atira de qualquer jeito dali de dentro. Afasta de qualquer jeito. O Vasco tira o sufoco num lance sensacional com o Lucas Piton. Olha o toque por cobertura. Estava em condição legal. Tanto o Arrascaeta quanto o Gabigol. Do lado esquerdo, o Nenê dominou. Entrou na área. Nenê bateu. Santos defendeu. Nenê de novo fez o crote. Afasta dali o Ayrton Lucas. Um lance de contra-ataque que quase, quase o Vasco. Direito. Ele vai para cima da marcação do Ayrton Lucas. Tenta evitar a saída pela linha de fundo. E aí, olha. Tem empurrão daqui e dali. A jogada do Andrei com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas já tem cartão amarelo. O Figueiredo também chega por ali. O árbitro vai chegar para contemporizar, né? O Escapulil também. Aí sobrou para o Gabi. Ele puxou para a perna esquerda. Bateu o rasteiro no canto. Defendeu o Neljardim. Foi para a perna boa do Gabigol. Ele bateu o rasteiro. Um lance perigoso de...